Outra função muito conhecida é a parábola, né? Oh, parábola, parábola. f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Exemplo de função. 2x quadrado menos 2x menos 3. Posso mudar a letra. g de h igual a 2h ao quadrado mais 3h menos 5. A área em função do raio. Inventei, não, mas não tem nada a ver, né? Tudo bem, vai. Inventei aqui. 5 r ao quadrado, mas vou usar outra letra aqui, senão vai dar ruim. A força em função do raio de alguma coisa. Inventei uma coisa louca aqui. Mais uma. Então, isso aqui são exemplos, exemplos de funções, de função de segundo grau. São exemplos. Tô inventando pra você, tá? A forma genérica de eu escrever uma função de segundo grau, sem número nenhum, é isso aqui. Desse jeito. O meu a, nesse caso, valeria 2, o meu b valeria menos 2, o meu c valeria menos 3, tá? E aí E aí